E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gael e nesse vídeo de hoje eu trouxe para vocês tirarem umas dúvidas sobre o homeschooling. Algumas pessoas queriam saber sobre como fazer homeschooling sem documentação, sem registro, né? Então eu vou falar dos dois, eu vou falar do homeschooling dentro da lei e vou falar o homeschooling sem a lei, como que funciona, sem registro, tá? Então vamos lá, como eu sou professor, né? Eu faço faculdades também de pedagogia, então eu sou obrigado a saber as leis do ECA, Estatutos da Criança e do Adolescente, a Lei Darcy Ribeiro, o LDB, entre outras coisas, então vamos lá. Como conseguir o homeschooling? Então esse vídeo aqui é umas dicas, tá? Talvez tenha poucas pessoas que consigam fazer o homeschooling que está aqui, né? Mas vou mostrar as duas formas, a dentro da lei, que é o que nós estamos tentando fazer dentro da lei, e a outra opção que é fora da lei, só que também não tem nenhum tipo de restrição, ou seja, não tem punição, não tem nada, não tem multa, não tem nada, você pode fazer. Só que tem suas vantagens e desvantagens, né? Mas vamos lá. Por isso que está a sua conta em risco, está por você mesmo, tá? Então vamos falar o que está dentro da lei, aquilo que a lei te protege, tá? Depois eu falo aquele que está fora da lei, que é por sua conta em risco, vamos lá. Bom, o homeschooling formal, que é com lei, é o que nós estamos tentando aqui no Senado, né? No Supremo aí. Esse homeschooling são para pessoas que estão seguindo o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, lei nº 8.069, de 1990. Ela altera a LDB, Lei Darcy Ribeiro, ou Diretriz e Bases Nacionais, nº 9.394, de 1996, tá? Que é o cadastro, é matricular a criança numa escola, tá? Então, essa é a lei, tá? Esse homeschooling que vocês estão vendo aqui é o que está no Senado, é o que foi aprovado, tá? É o que está para ser sancionado no Senado e está para receber a assinatura do presidente. Esse é o que está lá, tá? O que é com lei, o formal. Como funciona? Esse homeschooling é exatamente igual à escola, só que a diferença é que você faz em casa. Vai funcionar igual o homeschooling de Portugal ou o homeschooling igual, por exemplo, dos Estados Unidos e da Rússia. Funciona exatamente igual. Que é o que? Você, pai e mãe, vai ensinar a criança e os professores vão só acompanhar, tá? Então, por exemplo assim, de vez em quando pode um professor acompanhar, ou a criança ir um dia na escola só para fazer uma prova, algo assim. Esse é o homeschooling formal, tá? Então, qual que é o requisito? Os pais ou responsáveis têm que ter faculdade, tá? É exigência. Não adianta ter curso técnico, tem que ser faculdade. Ou pelo menos estar cursando. Só que também não pode largar a faculdade. Se você começou, você vai ter que terminar ela, tá? Então, pelo menos você tem que estar no segundo ano da faculdade, né? Caso a sua faculdade seja tecnóloga, então você tem que estar na metade da faculdade. Caso você esteja numa faculdade de quatro anos ou cinco, aí você pode estar com dois anos e já consegue, tá? Ou pelo menos seja na área de educação, que aí você já consegue mais fácil ainda. Como eu falei, eu falei em um outro vídeo que quem é da área de educação, pedagogia, psicologia, assistência social é mais fácil de conseguir o homeschooling. Ou quem é da área jurídica também é muito mais fácil, tá? Bom, o que que essa lei aqui prevê? Além de vocês terem faculdade, vocês têm que seguir a base nacional como curricular. Pra quem não sabe, a base nacional como curricular teve o dedo de Paulo Freire. Então, assim, opinião minha, ela tem muita coisa ruim, né? Ela tem umas porcaria lá no meio, mas você é obrigado a fazer, tá? Mas aí vocês ensinando vai ser melhor a educação, com certeza, vocês não têm a dúvida. Quais são as disciplinas previstas na base nacional como curricular? Todas que tem na escola. Então, matemática, português, é língua estrangeira que pode ser... Agora você tá só exigindo o inglês, né? Antes era o espanhol, mas agora o espanhol foi jogado fora, é só o inglês. Então, esquece o espanhol, só se você quiser estudar por conta. Aí, a mesma coisa, sociologia e filosofia. É opcional, você pode fazer se você quiser. Não é mais obrigatório. Então, as matérias que são obrigatórias é o português, matemática, o inglês, geografia, história... O que mais? Educação física, artes... Esqueci alguma coisa? Ah, biologia, química e física, ok. Então, são essas aí. O resto é opcional, tá? Então, vocês têm que seguir isso aí, tá? E vai ter provas referentes a isso aí. Quando que começa o homeschooling no Brasil com essa lei? Com quatro anos. Não é com cinco, não é com seis, não é com quatro, tá? Você até pode fazer com mais idade. Só que você vai ter mais problemas na justiça. Se você fizer mais cedo, você vai ter menos problema. Se você já começar direto no homeschooling, você não terá problema. Vai ser muito mais fácil. Agora, se você estiver na escola e tiver que tirar pra fazer o homeschooling, você vai ter mais problema. Vai ser mais difícil, tá? Porque depende muito do juiz. E a gente sabe que a maioria dos juízes da OAB aqui é tudo comprado por partido de esquerda, sindicato, e aí tem uns problemas aí, né? Enfim, não precisa nem falar. Vamos lá. Então, você pode começar com mais idade? Pode. Mas a minha recomendação é que vocês começam com três anos, tá? Nem com quatro. Eu recomendo começar com três. Mas aí vai aí do critério de vocês. Por lei, eles pedem com quatro. Então, você com quatro anos tem que estar matriculado na escola, tá? Quatro anos. Mesmo que pra quem for fazer homeschooling. Que é o Jardim 1, né? Não é creche, mas é o Jardim 1. A partir do Jardim 1, você já tem que começar a fazer. E aí, vamos lá. Falar sobre um pouco o cadastro. Como funciona. Bom, o cadastro tem que ser numa escola ou colégio. Geralmente é particular, tá? As escolas públicas e os colégios públicos ainda não têm previsto. Eles não estão preparados ainda pra fazer. Na verdade, daria pra eles fazerem o homeschooling. Só que eles não têm interesse por causa de sindicato e assim por diante, tá? Então, é mais fácil eles conseguirem nos particulares. Nos colégios particulares, eu recomendo o colégio Adventista, tá? Tem uma outra escola que me fugiu o nome, que ela é cristã. E tem um colégio, eu não sei se é... Fica no estado de São Paulo. Eu não sei se é o singular. Qual colégio que é? É um colégio que aceita fazer o homeschooling via EAD, né? Ensina à distância. Mas eu não lembro qual que é. Aí vocês dão uma pesquisada. O que eu recomendo pra vocês é fazer no Cambridge, tá? O Cambridge é uma escola que é um colégio, né? Que fica nos Estados Unidos, tá? Ele recebe toda a sua capital financeira pelos Estados Unidos. Então, ele é gringo. Então, tudo que tem nesse colégio tá em inglês. É gringo, tá? E uma das exigências da Base Nacional Comum Curricular é o inglês. Então, né? Já vai compor aí. Só que, como tudo é em inglês e é dos Estados Unidos, vocês têm que ter ciência que ele vai cobrar em dólar. Então, é como se você fosse fazer uma matrícula numa escola particular. Hoje, tem escola particular que é caríssima, que é, tipo assim, mil reais, né? Mas tem escola particular que, tipo, é trezentos reais, é duzentos. Então, já fica mais fácil. Então, vocês têm que ver qual escola que é. O Adventista é mais fácil, tá? Mas aí vocês veem, tá? Uma outra dica. Quem quer fazer o homeschooling formal, os alunos que já estão no ensino médio, que já tem ali seus 15, 16 anos, se eles não quiserem mais ir pra escola, eles não precisam ir mais, tá? Por mais que a lei fala que eles têm que ir, eles estão no direito deles, já são considerados maiores, menos dependentes. Então, eles... Então, eles... Por serem maior... Por terem mais idade, eles conseguem passar por cima da lei, tá? Como assim? Não tem uma menina que passou na USP? Então, ela começou na adolescência. Ela que quis. Não foi nem os pais que quiseram. E o que acontece? A lei não pode fazer nada. Ela que não quer ir mais pra escola. Ela começou a estudar em casa. Aí, os pais optaram e ela ficou. E ela passou na USP, tá? Então, o que acontece? A lei não pode fazer nada. Se o aluno com 15 anos não quer mais ir pra escola, a lei não pode fazer nada. Por mais que a lei queira multar, queira processar, não pode fazer nada. Tá? Porque é o aluno. Não adianta fazer nada contra o pai e a mãe, porque é o aluno que não quer ir. Então, não adianta. Tá? Então, no ensino médio é mais fácil de fazer homeschooling. Quanto menor é, mais complicado é. Mas tem jeitos de fazer, tá? Aí, vamos lá. O aluno não pode reprovar dois anos seguidos ou três. Como assim? O aluno que estiver fazendo homeschooling não pode reprovar dois anos seguidos, tá? E ele não pode reprovar três anos separados. Por exemplo, ele passou na primeira série, na segunda reprovou na terceira. Aí, no outro ano, ele reprovou na terceira de novo. Já perdeu o direito, tá? De fazer. Agora, por exemplo, se ele reprovar um ano na terceira, aí ele passou. Aí, no outro ano, ele reprovou lá na oitava série, não tem problema. Ele pode continuar fazendo, tá? Ele só não pode reprovar direto, né? Porque aí tem algo errado, né? Até na escola, quando um aluno reprova demais, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, aí é a mesma coisa, tá? E no homeschooling formal, que é com lei, vai ter acompanhamento de um professor, ou um pedagogo, ou um assistente social, ou um psicólogo da escola que vocês escolherem. Então, vai ter que ter alguém para acompanhar. Mesmo que a pessoa não veja o aluno, seja só para assinar o documento, mas vai ter alguém para acompanhar, tá? Porque no homeschooling, por exemplo, desses países que eu falei, no homeschooling de Portugal, da Europa, de maneira geral, né? No homeschooling dos Estados Unidos, da Rússia, eu citei Portugal e Rússia porque são os mais próximos de nós aqui no sentido do homeschooling. Por exemplo, o homeschooling que estamos dando no Brasil é o mesmo homeschooling que é de Portugal e da Rússia, tá? O que está previsto por lei é o mesmo. Que tem a participação da escola, que tem a participação da sociedade. Então, é o mesmo, tá? Se o nosso homeschooling fosse igual ao dos Estados Unidos, você não precisaria nem cadastrar a criança na escola. Como a gente tem que cadastrar, então o nosso está baseado no de Portugal e no da Rússia. Por isso que eu estou citando o da Europa, tá? Então, vamos lá. Mas vamos pegar Portugal para ficar mais fácil para vocês entenderem. O nosso é baseado em Portugal, o nosso homeschooling. Então, veja. Então, vai ter alguém para acompanhar, tá? Esse é o homeschooling formal, que está previsto por lei. Eu recomendo vocês fazerem, tá? Mas cada um com sua consciência, tá? Esse vídeo é mais para os pais adultos, mas também serve para os adolescentes, tá? No caso das crianças, aí tem que ser o pai e a mãe para decidir mesmo. Então, tenham consciência disso, tá? Existe o homeschooling que é informal, que é fora da lei. Ou seja, esse daí é ilegal? Não. Ele é fora da lei. Funciona diferente. Gente, só vai poder fazer se a pessoa não tiver registro. E isso é válido não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, tá? Qualquer coisa que você não tenha registro, a lei não pode fazer nada. Então, por exemplo, assim, como que o governo vai te ajudar se você não tem registro? Como que você vai, por exemplo, usar um hospital público se você não tem registro? Você não tem como usar, certo? Mas, por exemplo, no homeschooling você consegue, tá? Então, são casos excepcionais, são casos à partes. Só quem vai conseguir fazer os exos é pessoas que estão na zona rural mesmo, talvez pessoas que nem conseguem ver esse vídeo. Mas vamos lá. Primeiro, vamos focar nesse, que é o homeschooling formal, para vocês entenderem. Eu vou passo a passo com vocês. Porque, assim, eu, por ser da área de licenciatura, de escola, então eu tenho que conhecer as leis, tanto do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto da LDB e os demais regulamentos do MEC, Ministério da Educação, a Base Nacional Comum Curricular. Não sou advogado, mas eu sei que dentro da lei tem essa possibilidade. E fora da lei também acontece. Mas vamos lá. Lugares que o homeschooling foi aprovado, tá? Eu trouxe aqui para vocês saberem quem mora na região de São Paulo, que é populosa, onde meus parentes tudo moram. Aqui, ó, na cidade de Taubaté, foi aprovado o homeschooling. A data de quando foi aprovado, ó, 12 do 9. Hoje é dia 18. Nós estamos no dia 18, né? 18 do 9. Foi aprovado, ó, seis dias atrás. Lá teve votação e tinha sido barrado o homeschooling. Aí, os deputados de lá, o pessoal de lá, votou de novo e derrubou o veto, né? E após derrubar o veto, foi aprovado. E o Ministério é obrigado a aceitar, né? Então, ou seja, quem estiver ali já pode fazer, tá? Por mais que o Ministério reclame, mas já pode fazer, tá? Outra região aqui, Espírito Santo, tá? Ali o pessoal da Capixaba, ali onde ficam os pulmeranos, tá? Ali, ó, na capital, Vitória, aprovou o homeschooling também. Foi aprovado no dia 19 do 5 de 2022. Pelo menos foi a informação que me passaram, né? Foi 19 do 5, né? Tava lá no jornal, no diário, tava falando no dia, né? Então, aqui, no Espírito Santo, também foi aprovado. Então, se você quiser, você pode ir na capital do Espírito Santo e praticar lá, direto. Lá é até mais seguro que Taubaté, inclusive. Então, tem essa opção pra quem aí tá na região ali dos pulmeranos, tem essa opção aí, tá? E, claro, Brasília foi o primeiro lugar que aprovou o homeschooling, né? Brasília continua sendo aprovado, tá? Pra quem pensa que é só Brasília, eu vou desmistificar. Na verdade, o homeschooling foi aprovado em todo o Distrito Federal. Então, não é só ali Brasília, mas tudo que faça parte do Distrito Federal. Então, todas as zonas rurais ali do Distrito Federal também fazem parte, tá? Então, não é só Brasília. Brasília é o principal, tá? Ali onde tem a maior proteção, a gente tem a NED, né? Que protege nós do homeschooling, tá? Fica ali também nos dando auxílio, tá? Bom, agora vou falar do outro tema. Então, aquelas pessoas que queriam saber sobre o homeschooling informal e o unschooling. Já ouviu falar em unschooling? Unschooling é a desescolarização. É possível no Brasil? Sim. Só que é como eu falei. Tem altos e baixos. e você está por conta própria, porque eu não consigo ajudar vocês, os advogados também não conseguem, ninguém consegue, nem ajuste ninguém. Isso aqui ninguém consegue ajudar, vocês estão por conta própria. Então, veja, no caso do informal, que é o sem registro, só é possível fazer o homeschooling informal? Ó, esse homeschooling são para as pessoas que não, ó o não aqui, que não possuem documentos como RG, CPF e certidão de nascido vivo, que é o DNV. Se vocês não tiverem esses documentos, RG, CPF, certidão nascido vivo, vocês podem fazer o homeschooling formal e podem fazer o unschooling, que é a desescolarização. Mas vocês não podem ter nenhum desses três, porque a partir do momento que vocês tiverem esses três, vocês entram dentro das leis do ECC, Estatuto da Criança e do Adolescente, e do LDB, que é a Lei Darcy Ribeiro. Então, esses aqui são para aquelas pessoas que nasceram em casa, sabe, de parteira, que não nasceram em hospital, que não tem documento, não tem nada, são para essas pessoas aqui, tá? Vocês talvez estejam pensando, mas como assim? Então, sim, perante a lei, isso aqui também é possível, tá? Vamos lá. Tem muitas pessoas no Brasil que não possuem documento. Tem? Foi feito um estudo levantado de um tempo atrás, tinha mais de 50 mil pessoas sem registro no Brasil. 50 mil pessoas sem registro é muita gente. Sem registro são essas pessoas aqui, que não tem RG, nem CPF, nem certidão nascido vivo. Aí você fala, como que eles trabalham? Na região do interior existem muitos trabalhos informais, o que você não precisa usar a CLT, carteira de trabalho. E para quem também não tem esses documentos, é possível você trabalhar em casa de maneira autônoma. A única coisa é que você não consegue usar, por exemplo, o banco. O banco você não consegue usar. Você vai ter que ter registro. Você também não vai conseguir usar, por exemplo, plano de saúde, não vai conseguir fazer seguro, tá? Porque você não tem o RG, você não tem o CPF, você não tem o certidão nascido vivo. Mas o homeschooling você consegue fazer, que é o informal que a gente fala, que é o sem registro. Esse aqui é só para aquelas pessoas que realmente moram naquelas regiões bem afastadas de interior que não tem documento. Se você não tem documento e está vendo esse vídeo, isso equivale para você também. E para aquelas pessoas que querem fazer um schooling, que é a desescolarização, aí é possível, tá? Na verdade, o homeschooling, que é a desescolarização, ele é semelhante ao homeschooling, só que a diferença é que ele não segue as matérias da escola. Por exemplo, o homeschooling, ele segue as matérias da Base Nacional Comum e Curricular. O homeschooling não segue, tá? Porque ele não é formal. Então, ele não segue nenhuma matéria da escola. É nenhuma. Nenhuma mesmo. Só que ele tem uma vantagem. A vantagem é que ele usa a metodologia ativa. Porque nele, a criança escolhe literalmente tudo, desde o horário, a matéria, o que vai fazer, tudo, tá? Já no homeschooling, vocês que vão direcionar para as crianças as matérias de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, tá? Então, vamos falar mais devagar para vocês entenderem aqui o conceito. Então, esse homeschooling aqui informal é somente para as pessoas que não possuem RG, CPF, certidão nascido vivo. Ou seja, aquelas crianças que nasceram em casa, que foi de parteira, que não nasceu no hospital, que nunca foi em um hospital. São essas pessoas. E existem, tá? Bastante, inclusive. Tem pessoas com 30 anos que até hoje nunca teve RG, tá? Então, esse homeschooling aqui não possui nenhum tipo de requisito. A nossa lei permite, a nossa lei não pode prender ninguém que não tenha documento. Então, se você não tem um documento, o máximo que ele pode fazer é te instruir. Olha, vai em tal lugar fazer o documento. Só isso. Ele não pode fazer nada. A nossa lei, ela vai proteger você. Ela não vai contra você. Então, ela não pode fazer nada, tá? Você fazendo isso aqui, você passou por cima de todos os juízes, de todas as leis. Isso aqui, você não recebe multa, não recebe processo, não recebe nada. Você não existe para o governo, entendeu? Quando você faz esse tipo de... Você tá nessa situação, você não faz parte da vida cívica. Ou seja, você não é reconhecido pelo governo, não é reconhecido por nenhuma entidade. Então, o ECA não sabe de você, ninguém sabe, nenhum advogado, nada, tá? Então, isso aqui são exceções, são casos raros mesmo, tá bom? Ah, e mais uma coisa. Antes de vocês pensarem besteira em relação a esse tipo de homeschooling, deixa eu avisar, a criança pode ter o documento a qualquer hora, tá? Com qualquer idade, tá? Na verdade, qualquer pessoa, tá? Então, ou seja, se você tiver 40 anos, e você não tiver o RG, você pode, a nossa lei permite, tá? Então, você não tem problema nenhum. Então, é só para avisar que existe essa forma, dá para fazer esse tipo de homeschooling que é informal sem registro. Mas, é que nem eu falei, tem seus altos e baixos e você está por sua própria conta. O máximo que eu posso fazer aqui é divulgar um vídeo, mas mesmo assim, para você assistir o vídeo, você vai ter que fazer uma conta de internet, tá? Ou vai ter que assistir com alguém. Então, tipo assim, que nem eu falei, tem os seus altos e baixos. Então, esse aqui são para casos bem raros mesmo, exceções, tá? Talvez você que esteja assistindo queira fazer isso ou seja um desses casos, né? Mas só vai funcionar se o seu filho não tiver registro. Se ele não tiver isso aqui. Se ele tiver, ele já não entra mais aqui. Aí você já tem que seguir a LDB, que é o cadastro e o ECA, tá? Mas se você tiver algum filho que não tiver documento ou se você não registrar, como aconteceu, teve muitas pessoas, até na minha família aconteceu do meu pai não ter registro. Então, ele não podia nem frequentar a escola por não ter registro, tá? Então, ele teve que fazer uma parte em casa, né? Então, veja. Mas é um caso à parte, tá? Acontece. Ainda nos dias de hoje, acontece. Então, é isso que eu estou falando. Ó. Então, não possui requisitos. Como vocês podem fazer? Para fazer a criança, não pode possuir nem RG, nem CPF ou certidão na civil. Se ele tiver qualquer um dos três, ele já entra no LDB, no ECA. Se ele tiver qualquer um dos três, ele não pode mais fazer. Ele não pode ter registro nenhum para fazer isso aqui. Então, são para exceções mesmo. Por isso, é destinado para as pessoas rurais, tá? Pessoas que nunca foram para a escola. Pessoas bem rurais, tá? E outra coisa, como eu falei, isso aqui está dentro da lei sim, porque até coloquei uma observação aqui embaixo, ó. Ao fazer 18, 19 anos, pode ser até antes, tá? Mas eu recomendo essa idade. 18, 19 anos, o adolescente pode retirar todos os documentos e com isso ele tem todos os direitos e benefícios, tá? Então, seja herança, pensão, carteira de trabalho, CLT, sistema de saúde, ele pode usar tudo. Então, não tem problema nenhum, tá? Então, é que nem eu falei. Pode ser qualquer idade. Isso aqui, no caso de 18, 19 anos, são para essas crianças que não têm o documento, tá? Mas pode ser para qualquer idade, tá? Isso está dentro da nossa lei. Isso é possível, tá? Então, tipo assim, ela não vai perder nada. Ela vai ficar só sem poder usar, por exemplo, médico, essas coisas assim, nessa fase de, desde o nascimento até os 18, 19 anos. Depois disso, ela pode fazer o que quiser. Pode trabalhar, pode usar serviço pulo, pode fazer o que quiser. Mas nesse período, ela não consegue. Nem vocês, vocês não conseguem usar para criança, tá? Então, por isso que eu falei, são casos excepcionais, são exceções, tá? Não envolve processos jurídicos, então, ou seja, não existe nenhum tipo de penalidade, não existe nada, e você não está fazendo algo fora da lei, porque a lei não prevê isso aqui. Então, não é ilegal, ou seja, só não tem lei mesmo. Então, não existe penalidade, não existe julgamento pela lei brasileira. Na verdade, não existe para nenhum país isso aqui. Tudo que é informal, não existe lei, na verdade. Então, aqui, ó. Então, vocês, quem tiver nessa situação, pode ficar tranquilo, porque você não vai sofrer nenhum tipo de processo jurídico, não vai ter nenhum tipo de penalidade, não vai ter nada. Não vai ter advogado, você não precisa declarar nada, exatamente nada. A partir do momento que você declarar certidão de nascido viva, aí você tem que colocar a criança dentro do LDB, tá? Então, é para aquelas pessoas que realmente não fazem parte da vida em cidade, basicamente. Vamos falar assim. E como falei, não é ilegal porque não está dentro da lei, tá? Então, ou seja, não tem lei para isso, não existe lei para isso. É que nem aquelas pessoas que são nômades, entendeu? Então, ou seja, assim, não tem como você julgar uma pessoa que é nômade. Ela não tem como pagar imposto. Ela não tem casa, ela vai mudar de casa em casa. Ela não tem casa, ela vai de região para região, às vezes ela está em um país e ela está em outro. Então, ou seja, são esses casos. Por isso que eu falei, quem é nômade consegue fazer o rumo escolher muito mais fácil, tá? Você não tem como fazer nada contra a pessoa, tá? É só se a pessoa cometer um crime no sentido, assim, de roubo, furto ou de assassinato. Aí é outra história, mas em relação ao documento não pode fazer nada, tá? Então, aí dá para vocês ficarem bem tranquilos. Mas não recomendo fazer esse aqui. Esse aqui eu não recomendo, tá? Não recomendo, mas é possível de fazer. Mas, como eu falei, está para a pessoa contra e risco. Bom, o homeschooling informal é válido no Brasil e no mundo, que eu falei. Não tem lei. Pode ser em qualquer lugar do mundo, tá? É um homeschooling que não segue lei isso aqui, tá? Por isso que é chamado de informal. Não tem registro, é sem lei, tá? E aqui uma curiosidade, né? Atenção, que nem eu falei, ó, homeschooling informal e unschooling. Para quem quer praticar um homeschooling, uma desescolarização, é a mesma coisa. Ó, é a mesma situação. Elas são permitidas para quem não possui RG, CPF ou DNC, que é o Certidão de Nascido Vivo, tá? DNV, perdão. Não é DNC, é DNV. E, se for fazer, tenha consciência que está por sua conta e risco, tá? Eu só estou informando. Então, até os 17 anos, a criança não é reconhecida por lei. Assim, ela, nessa situação. Assim, ela não pode utilizar hospitais ou centros de saúde, não poderá usar nenhum tipo de serviço público até os 18 anos, e ela ganha todos os direitos após os 18 anos. Então, quando ela fizer 18 anos e fizer o RG dela, aí ela vai ter direito a tudo. Tá? Então, assim, não recomendo, não recomendo, mas existe para quem quiser fazer. Quem está nessa situação aqui, que tem pessoas que não tem muita opção, né? Está nessa situação aqui. Então, não recomendo, mas existe essa possibilidade. Então, você pode ficar tranquilo que não tem multa, não tem penalidade, não tem nada, tá? O pessoal nem sabe que você existe, inclusive. Tá? E a criança, ela consegue todos os direitos dela com 18 anos. Então, ela tem direito a tudo. Saúde, trabalho, tudo. A partir do momento que ela fizer o documento com 18, ela consegue tudo. Herança, tudo que você imaginar, ela consegue. Tá? Então, é só nessa fase de infância que ela fica sem nada. Ela só tem a proteção dos pais mesmo. Então, veja... Uma curiosidade, né? O unschooling, que tem algumas pessoas que querem praticar unschooling, né? Então, no Brasil, a desescolarização, ela não tem por lei, tá? Por lei, ela não tem. Em alguns países, por exemplo, como a Irlanda, é possível você fazer unschooling. Se você for em Israel, lá em Tel Aviv, você vai conseguir fazer homeschooling lá. e o unschooling, que é isso aqui, né? Mas depende do país, tá? São poucos países que aceitam isso aqui. Então, você vai conseguir fazer, se eu não me engano, nos Estados Unidos, na Irlanda, acho que na Finlândia também. Alguns países da África, acho que vocês conseguem fazer. E... acho que é só. Não lembro o outro país que dá pra fazer isso aqui. Enfim, unschooling, ou desescolarização, também é chamado de desescolarização, né? É um dos métodos de ensino doméstico ou de ensino domiciliar. É um movimento contrário à ideia de que adquirir conhecimento dentro da escola é a única maneira de chegar ao sucesso profissional. Adeptos a esse conceito valorizam oportunidades educacionais ocorridas fora da escola, em casa, na comunidade, na internet, em qualquer lugar. Criado na década de 1970, o termo incentivo à exploração das atividades domésticas realizadas pelas crianças, assim como a sua curiosidade a respeito de qualquer tema, os livros que lê, até mesmo os seus jogos preferidos. Tá? Então, assim, dá pra fazer unschooling? Dá. Perante nossa lei, não dá. A lei brasileira, a nossa Constituição, não permite, mas, assim, de maneira informal, você consegue. Ou seja, sem registro, que nem eu falei, fora das leis do ECA, você consegue fazer de maneira informal. De maneira informal, que nem eu falei, é uma outra maneira de fazer. você não está infligindo lei, porque a lei não prevê isso, tá? Então, de maneira informal, você consegue fazer. Por isso, não tem penalidade, não tem nada. Você não tem penalidade, você não tem multa, você não tem nada. Porque é informal. Tá? É diferente de ser errado. Não é errado. É informal. Tá? Informar é uma coisa, errada é outra, tá? Só que aqui, a criança acaba perdendo um pouquinho a questão de, por exemplo, se ela precisar ir no médico, é complicado, porque ela não tem registro, ela não consegue ir no médico, entendeu? O máximo que ela vai conseguir é ir na farmácia. É, e... Talvez em uma clínica de terapia alternativa, medicina alternativa só, mas não vai conseguir usar médico, por exemplo. Não vai conseguir, é... acessar nenhum tipo de serviço público, por exemplo. Tá? Então veja, o unscule a desescolarização utiliza metodologia ativa, o que poucas pessoas saibam. O que é isso, metodologia ativa? Metodologia ativa é quando a criança é o processo de ensinar, ela é o centro do processo de ensino-aprendizagem. O que que significa? Ela que decide tudo, tá? Ela é o principal, ela é o... é o... o ego principal, o eu principal. O que que significa? É... é a criança que escolhe a matéria, disciplina, o que vai estudar, o horário que vai fazer, como vai fazer, ela escolhe tudo. O professor não faz nada, ele só fica ali acompanhando, não faz nada. Isso é a metodologia ativa que hoje tem nas escolas, que o professor não faz nada e a criança escolhe tudo, tá? O aluno escolhe tudo, desde as disciplinas, temas, materiais, horário, etc. Não necessita de professor ou mediador, porque a criança é que faz tudo, tá? Você só fica ali olhando. Tem... tem livros que ensinam a fazer o... um escolha de desescolarização e, claro, você pode... geralmente tem um professor acompanhando as crianças, né? O pai e a mãe acabam acompanhando. Mas, na verdade, por ser uma metodologia ativa, na verdade, nem precisa, porque a criança que vai escolher tudo. No homeschooling, quem vai escolher o horário é o pai e a mãe, né? O tempo disponível. Não escolhe, não. A criança que escolhe o horário, ela escolhe o tema, a matéria, ela escolhe tudo. Se a criança... Aqui não escolhe, se a criança não quiser aprender matemática, ela não aprende. Se ela quiser... Se ela não quiser aprender português, ela quiser aprender, sei lá, japonês, ela aprende japonês. Aqui ela escolhe tudo. Não tem... Ela não segue a base nacional como curricular, tá? Então, é uma metodologia de ensino diferente, tá? E é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Como eu falei, fiz esse vídeo aqui porque algumas pessoas queriam saber sobre o homeschooling e queriam saber sobre o homeschooling informal. Então, é possível fazer o informal. Não confunda com coisa errada. Não confunda, tá? Ok? Informal não é errado. Só que não é formal. Formal é quando tá vinculado a uma instituição de ensino. Informal é quando não está vinculado, tá? Não tem um cadastro, tá? Tudo que tá vinculado tem um cadastro. Tudo que tiver cadastro é formal. O que não tiver cadastro é informal. Então, é informal. Por isso que não tem penalidade, não tem lei, não tem multa, não tem nada. Só que, como eu falei, tem vantagem e desvantagem. A vantagem é que a criança, ela tem... Ela usa a metodologia ativa e ela é totalmente livre. A desvantagem é que ela não consegue usar nenhum serviço público. Ou seja, a saúde, ela só consegue a partir dos 18 anos. Tá fazendo o registro depois. Então, é isso. Eu espero ter ajudado. Ficamos por aqui. É só mais pra tirar dúvidas mesmo, tá? Então, é só pra vocês terem consciência. Então, é isso aí. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.